Durante discurso hoje em Taboão da Serra, em São Paulo, o ex-presidente Lula disse que pretende propor reduzir a exportação para baixar o preço da carne. Matéria que destaca no nosso site, site da CNN, o petista afirmou que caso eleito vai discutir se o Brasil vai continuar só exportando a proteína ou se vai deixar um pouco para que os brasileiros possam comer. Lula disse também que muitas pessoas passam fome no país e destacou o Brasil como o primeiro produtor de carne do mundo, destaque portanto do nosso site cnnbrasil.com.br. E sobre essa declaração do ex-presidente Lula, conversamos agora ao vivo com o diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, Sérgio Dizem. Sérgio, muito obrigada por nos atender, uma boa tarde. Boa tarde, prazer estar aqui com vocês. Sérgio, reduzir a exportação de carne é um caminho eficaz para a redução do preço? Olha, esse caminho é um caminho bastante incerto e bastante incorreto em muitos países que adotaram. No geral, a gente tem que lembrar que nós não exportamos a totalidade de um animal, a totalidade das carcaças. Então, muitas vezes, a própria exportação subsidia os cortes que são vendidos no mercado interno. Historicamente, por exemplo, nós vendemos alcatra e estamos no mercado nacional, a maminha, a fraldinha, a picanha, e acabam sendo vendidos a um preço menor do que aquele que seria se nós não exportássemos. Então, é preciso entender com muito cuidado o que significa isso, para que a gente não tenha um processo que a gente mate uma das maiores fontes de renda da economia brasileira, que emprega milhões de pessoas, que tem um resultado muito positivo, principalmente pelos números de produtividade que ela tem ao longo do tempo. Então, esse é um entendimento que precisamos ter com muita cautela, muito cuidado. Sérgio, então, aproveitando, qual é o papel do Brasil nesse setor? O Brasil é, de fato, o maior exportador de carne do mundo? O quanto dessa produção é exportado e o quanto que fica no Brasil? Na realidade, o Brasil é o segundo maior produtor e disputamos esse mercado, esse poço de primeiro lugar com outros países. Especialmente a Índia, né? E nós exportamos entre 20% e 30% da produção. Nunca exportamos muito mais que isso, nem muito menos que isso ao longo dos últimos 20 anos. Então, isso é um marco interessante. Por quê? Porque o brasileiro se acostumou a uma melhoria da qualidade da carne. E com a melhoria da qualidade, ela também encarece, porque é um produto cada vez mais diferenciado, mais próximo de padrões mais elevados de qualidade. Então, por exemplo, o Brasil exporta ao longo dos anos, ele aumentou muito a exportação de carnes de uma qualidade inferior e aumentou o consumo interno de qualidades mais elevadas. E o brasileiro, no conto geral, ele consome mais de 90 quilos de proteína por habitante ano, que é um número bastante elevado. Então, o brasileiro, ele não consome só carne bovina, ele consome frango e consome carne suína. Carne suína, nos últimos três anos, subiu quase 50% o consumo. Então, nós trocamos uma parte da carne bovina por outros tipos de carne ao longo das últimas décadas. Isso tem a ver com fatores culturais, com fatores econômicos, com vários fatores. Não dá para a gente apenas atribuir o preço ou a renda à mudança de hábitos alimentares, que são muito mais complexos do que parece. O que é importante é nós preservarmos o valor dessa cadeia produtiva, tanto da carne bovina, como da carne de frango, como da carne suína. De certa forma, o que o brasileiro se beneficia é do aumento de produtividade da carne. Ou seja, nós usamos cada vez menos terra, cada vez menos recursos para produzir mais quantidade de carne. Então, é assim que a gente reduz o preço com sustentabilidade e com eficiência. Reduzir a exportação, Sérgio, provocaria quais efeitos pensando num curto, médio e longo prazo? Olha, é preciso analisar o que isso significa com mais profundidade. Se a gente olhar de cara, nós podemos ter uma série de... Pode, num primeiro momento, você ter uma queda de preço? Pode. Primeiros três meses cai o preço? Daí em diante, nós temos a reversão do processo. Por quê? Porque se você deixa de exportar, você baixa o preço artificialmente no mercado interno, tirando a paridade do mercado internacional, você automaticamente reduz o interesse das pessoas produzirem. Então, você, com isso, você deprecia o patrimônio de praticamente todos os produtores brasileiros. Porque quando a gente pensa na carne bovina, a gente pensa naquele cara grande. Mas, na realidade, mais de 70% vem de um pequeno produtor. Então, você estaria prejudicando esses pequenos produtores e, num segundo momento, o consumidor iria pagar por isso daí. Porque aí você tem uma reversão e o preço sobe mais ainda. Foi o que aconteceu, por exemplo, ao longo da história na Argentina. Que eles tiveram medidas desse tipo, num primeiro momento caiu o preço. Logo em seguida, eles começaram a subir os preços mais acelerados do que antes. Então, a gente tem uma situação que é notoriamente artificial. Então, a gente precisa ter o quê? Um aumento de produtividade, investimento em tecnologia, tranquilidade nos investimentos. E, com isso, a gente tem, aumentando a produtividade, nós temos mais sustentabilidade e carne mais barata para todo mundo. Sérgio Dizem, ele é diretor da Companhia Nacional de Abastecimento, nessa conversa aqui conosco na CNN. Mais uma vez, Sérgio, muito obrigada por nos atender. Uma boa noite já. Eu que agradeço. Eu que agradeço e nos colocamos à disposição de discutir tecnicamente as dúvidas que a gente pode dirimir. A próxima oportunidade, Sérgio.